Olá, olá, boa noite a todas e a todos. Eu sou Eduardo Lacerda, editor da Editora Pato A, e para mim é uma alegria imensa estar aqui nessa noite de sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022, com vocês para o lançamento do livro Os Dedos das Santas Costumam Faiscar, da escritora Conceição Rodrigues. A Conceição que já lançou o ano passado o livro Uma Olhada Até os Ossos, com o Pato A, e agora lança esse novo livro, que eu acho incrível, já tive a oportunidade de falar para você, Conceição. Se o novo livro fosse tão bom quanto o primeiro, já seria ótimo, mas eu acho que esse novo livro é um salto na tua carreira, na tua poesia, e também para a poesia brasileira. Muito orgulho mesmo de ter publicado. Então, boa noite, tudo bem com você? Tudo jóia, Eduardo. Olha, deixa eu dizer da minha alegria, da honra de estar aqui com você, a Editora Pato A, que eu tanto admiro. Como eu estava comentando antes da gente começar aqui, para mim é um dia de festa incrível. Além de conhecê-lo de alguma maneira, mesmo que virtualmente, conquistou ao ar de amigos muito queridos, como Geófia e Paulo. Com alegria muito, muito, muito grande. Quem me conhece há cinco minutos sabe como esse momento, para mim, é incrível, é de grande felicidade. O que a literatura é na minha vida, ou é uma relação que se mistura. A gente sabe o que é vida, o que é literatura, é uma relação, é muita entrega. Que bonito. Como a Conceição falou, a gente conta com a presença do Paulo André Souza, da Georgia Alves. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos e a todas. É uma honra estar na companhia do Eduardo, sobretudo essa binegada editor, editor que está fazendo história aí, a Georgia, principalmente a Conceição Rodrigues lançando esse livro, que está vindo com tudo, repetindo o sucesso do primeiro. É uma honra estar participando dessa live hoje. Que bom. Boa noite também. Já vi que tem um monte de gente querida por aqui. Dizer também que é uma alegria enorme. Eu, de fato, Eduardo, também guardo essa epifania nesse encontro com o livro de Conceição Rodrigues. Também já tinha amado uma olhada até os ossos, mas os dedos das santas costumam cascar alguma coisa, para mim, transcendente na literatura. De fato, uma experiência. E é uma alegria imensa estar com vocês aqui e conhecer um pouco mais de você, do seu trabalho. Parabéns por essa dedicação aos escritores brasileiros, de um momento tão difícil. A todos. Também é uma honra estar aqui ao lado de Paulo. E, meu amor, Conceição Rodrigues, eu acho que está bem visível. A coisa que eu não sei dizer se é maior ou amor por ela é pela literatura dela. É só essa a questão. Gente, que lindo. Vai ser uma lã de afetos, mas também para falar do livro. Eu vou fazer uma breve apresentação da autora e dos convidados. Quem está assistindo, pode ir mandando perguntas. Daqui a uma meia hora, a gente começa a abrir para perguntas de quem está em casa, tá bom? Então, eu vou começar com a autora. Conceição Rodrigues nasceu em Arco Verde, portal do sertão pernambucano, mas viveu a maior parte do tempo em Recife, onde mora até hoje. É graduada em letras e tem especialização em literatura. Leciona na rede pública de ensino. Recebeu menção honrosa no terceiro prêmio Pernambuco de Literatura, com o livro de contos Corda para Nós. E no quarto prêmio Pernambuco de Literatura, recebeu menção honrosa com o romance 323. Trabalhou como assistente do escritor Raimundo Carreiro, na oficina de criação literária da UBE. E organiza e participa de ontologias, dá assessoria em produção textual, em diversos gêneros e áreas. Publicou em 2020 o livro Uma Olhada Até os Ossos, livro de poemas, também publicado pela Pato A. Vou passar agora para a apresentação da Geordia Alves. Ela que é escritora e jornalista, professora de arte e mestre em teoria literária. Orienta dois projetos pela Universidade Federal de Pernambuco. E é autora dos livros Reflexo dos Górgias, editora Paes, Filosofia da Sede, pela editora Chiado, A Caixa Preta, pela editora Viseu, e participa das antologias Cronistas de Pernambuco e o livro de contos Lucevera, Contos de Oficina. Além das coletâneas pelo Mulherinho das Letras, Brasil-Portugal, pela editora Infinita, é coordenadora do Mulherinho das Letras, Portugal e Pernambuco. Também tem textos na antologia Além do Céu, Além da Terra, publicado pela editora Chiado, e é autora do blog Da Cova Felicidade e outros projetos. Colabora com outros sites e revistas, Tesão Literário, Mundo Desejante e Espaço da Cultura, RS, SP, RJ, PR e PI. Autora de várias resenhas e contos, textos científicos, Por que Olhar os Animais, Selvageria e Amor em Clarice no Spector, e o Retrato do Recife de Clarice no Spector. Alimenta páginas de notícias, 55 news e uma comunicação, e atuou em diversas ações culturais, diálogos sobre o amor, roda de leitura, reescrita artística, uma literatura, e no cinema como roteirista e diretora dos curtas O Triunfo, de 2007, e Grende-se, 2011, do projeto Olhares sobre Lirite. Semanalmente posta vídeos e aulas no canal do YouTube, Georgia Alves, e apresenta o programa Humanidades pela plataforma e-bienal da Bienal Internacional de Pernambuco. E vou apresentar agora o Paulo André Souza, que é Recifense, de 1976, servidor público federal de formação jurídica, que tenta fazer justiça ou injustiça com as próprias mãos ao se jogar na ficção com o pé no trailer social contra o existencialismo. Publicou em Coletâneos por Força de Premiações, a exemplo do concurso Línguas e Amigos, de 2016, primeiro prêmio Nidio de Literatura, de 2016, Escritores Malditos, Melhores Contos e Crônicas, de 2016, Prêmio São José dos Campos, SFX de Literatura, 2017, e concluiu os cursos de extensão e escrita criativa na PUC, Rio Grande do Sul, em 2017, a oficina do escritor Raimundo Carreira, em 2019, onde colaborou com a coletânea Lucevera, Contos de Oficina, editora Bagasso, 2020. Caranguejos Tomarão o Elevador, é o título da primeira imersão em coletâneas próprias de contos do autor a publicar. Bom, feitas as apresentações, vou começar com a Geórgia. Geórgia, fica à vontade para fazer suas perguntas para a Conceição. Está certo. Bom, dizer que, inclusive, o Programa Mobilidades vai entrevistar Conceição Rodrigues em fevereiro, vai ser um evento muito interessante, presencial, mas transmitido por nossas redes sociais, na Livraria Jaqueira, no Recife Antigo, ali no Passo Alfândega. E dizer que eu tenho duas primeiras perguntas para esse momento. É que, a primeira, ela falasse um pouco para a gente da experiência do livro, de como ele foi brotando como matéria-prima mesmo da poesia. e a outra é essa relação com o teatro, porque essa escolha dos três atos, que eu acho que é uma coisa que primeiro me impactou no livro, imaginar que as santas, elas são realmente essas protagonistas de desatos e não de atos. Então, essa relação com o teatro, que ela traz no livro, embora seja um livro de poesia, e como é que essa massa foi se formando nela? Olha, Géo, deixa eu te dizer uma coisa. Esse livro, ele nasceu de um sentimento muito difícil de lidar, que é raiva, ira, incapacidade de se conformar, de tudo aquilo que lhe incomoda perante o mundo, a existência, a política. Então, esse livro foi uma maneira de despejar tudo que tinha e que tem de revolta no meu coração, ou uma parte dessa revolta, dessa dor e dessa raiva mesmo, né? Então, me fez muito bem escrever esse livro. Esse livro foi como se eu estivesse nua, Deus não existisse, nua e do avesso, com as vísceras, as trimpas e você lá, peladão, e Deus não existisse. E a partir do momento que você pensa que Deus não existe para te olhar ou alguma força superior possa te recriminar ou então te dar um castigo por conta disso, aí a escrita fluiu do jeito que eu fiz, que meu espírito pediu. Então, a base desse livro realmente é ira e é inconformismo. Essa coisa dos atos e dos desatos, no caso, são quatro desatos, não é? o livro é organizado dessa maneira, é como se fosse um palco das tormentas e da loucura humana. É um grande palco, o livro é um palco, ele vai, os atos, eles são meio que não tematos, mas são organizados a partir do sentimento que eles têm. Então, tem um pouquinho de teatro, sim, e esses desatos são meio que desconstruções dos atos daquilo que diz que a gente vê comumente no teatro, não é? Vocês estão me ouvindo bem, que está caindo uma chuva danada aqui que a gente chama de Torô. Está dando para ouvir direitinho? Está, deu para ouvir? Bom, então, foi uma construção realmente pensando uma peça teatral e no momento em que você vai trazendo essas santas, você chegou a pesquisar a história das santas, porque a gente vê que tem uma profundidade de identificar essa narrativa da vida das santas de alguma maneira, a gente cria uma intimidade com Santa Brígida, com Santa Tereza d'Ávila, então, houve aí uma aproximação às santas. Geo, assim, o livro não foi construído pensando em ser uma peça de teatro, mas, quando eu vi, ele se transformou, mas isso não foi racional. A racionalidade veio depois na hora de organizar, mas eu vi que, quando eu vi que estava virando isso, realmente, eu tomei consciência de se organizar ou desorganizar da melhor humanidade que eu sinto. Eu sou uma pessoa que é apaixonada pela questão do sagrado, gosto muito de estudar o bíblico e eu vi como, eu gosto muito de ver o lado feminino das coisas, eu vejo que os santos e as forças, as forças existenciais são sempre a maioria no masculino e tem muita curiosidade pelo feminino que era muitíssimo apaixonada por Santa Tereza da Áfila porque é uma santa que questionava a explodícia doida de vontade de morrer, inclusive, consideram ela uma santa suicida, que seria um pecado terrível. Estou apaixonada por Santa Tereza da Áfila e teve pesquisa para ver se não estava colocando uma língua com nada a ver com relação a alguma santa ou algum santo ou alguma identidade. Em outros momentos eu quis colocar justamente o oposto da história daquele santo como uma maneira de ironizar, né? Então, tem que sobre a palavra fundamentais, as palavras fundamentais são liberdade e rebeldia. Passar a palavra para os meus colegas aí, que eu estou curiosa também para ouvir as perguntas nisso. Eu vou aproveitar e passar para o Paulo e falar que a Sônia Marques é convidada também. Boa noite, Sônia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito feliz de estar aqui e com esse lançamento de... Estão ouvindo bem? Sim. Com esse lançamento de Cecita, que é uma das pessoas cujos textos são os que eu mais admiro, né? Cecita tem uma maneira de desconcertar a gente, né? Que eu acho completamente fascinante. eu sou fascinada pelos textos, né? E pelo brilho dos dedos, das santas delas, né? E ela sempre é uma inspiração para mim. E, assim, eu queria fazer uma pergunta que não é uma provocação, é assim, recentemente eu vi uma pergunta numa coisa de poesia de uma... sobre uma serbo-croata que só... cuja poesia só falava da guerra, da guerra, da guerra. Aí o... o avistador disse assim, se não tivesse a guerra, você falava de quê? Sua poesia era sobre o quê? Eu tenho a impressão que eu e Cecita, nós estamos sempre em guerra. Se não tivesse nossas guerras, Cecita, de que dedo de santo ou de outras coisas você gostaria de falar se o mundo fosse outro? Sônia, eu nem sei o que assim se dizer, né? A minha escrita é muito daquilo que me revolta, muito daquilo que mexe comigo, né? Questões que me chamam a atenção, que mexem comigo. e eu não assim, hoje eu vou entender sobre o problema que está havendo no Afeganistão e o Calebão que sumou o poder de novo e o que aquela população está passando e o desespero daquilo. Eu não organizo assim dessa maneira, acontece, o tema é que procura a gente de maneira que se esse mundo não fosse um inferno dantesco ou se a gente não fosse um inferno de algum outro planeta aí que eu não sei o que pode ser, não sei sobre o que eu deveria, mas eu confesso a vocês que eu não sou uma escritora das flores e da alegria e dos passarinhos ou maripitana, não sou. Então, eu não sei se não existe esse mundo eu não fosse essa tormenta, talvez eu não fosse escritora, não buscato, porque não é, embora eu escreva infantil, infantil, juvenil e tal, mas não é, não é muito minha vibe não, então não sei sobre o que eu escreveria não. Ok. Oi. passar para o Paulo. Seguindo aí a linha dessa exploração que Sônia provocou, é notável a poesia de Cecita, esse inconformismo e sobretudo essa quase que adoração pela miséria no que ela tem de afirmação da vida, curiosamente, no que ela tem de afirmação da vida, ou seja, ela não é uma poeta que senta em cima da poesia para, como ela falou, apreciar as flores ou mesmo a morte das flores e tão somente isso, ela não se detém no lamento, ela, de forma antropofágica, ela tenta reverter essa miséria que ela encontra, que ela enxerga muito bem e faz uma afirmação da vida bem nittiana, eu considero assim, bem nittiana, em cima disso, eu vou fazer remissão aqui à epígrafe, que eu achei que causa um farol muito interessante para o que está por vir, do ponto de vista do leitor, então, ela diz assim, as epígrafes que ela selecionou são estas, como estou longe de ser conduzida pela via do temor, sei sempre encontrar o meio de ser feliz e aproveitar minhas misérias, Santa Tereza, ninguém alguma vez escreveu ou pintou, esculpiu, modelou, construiu ou inventou se não para sair do inferno, Antonin Arthur, então, veja, é muito curioso porque são duas epígrafes aparentemente antípodas, são aparentemente chocantes, numa, ela fala que para encontrar um meio de ser feliz aproveitando as misérias, e na outra ela diz que, bem, ela precisa se inventar para sair do inferno, então, é interessante entender que a poesia ela se afirma na própria poesia, me parece, e aí me liga a questão de que a Cecita tem uma exploração, uma linha de condução do livro muito semelhante à prosa, e isso se assemelha à prosa dela, inclusive, como colega de oficina que eu sou, conheço muito bem a prosa dela, e então a pergunta é a seguinte, até que ponto ela seleciona essas misérias, não só da vida, como também da prosa, o quanto que isso tem influência na obra poética dela? Eu acho que a poesia é que tem influência nas minhas narrativas, nos contos, e nos romances e etc. Assim, dentre as artes literárias, eu acho que a poesia é a mãe de todas, sabe? Então, o que realmente me toma profundamente, que serve de alabastro para o resto, é a poesia, mas eu adoro assim, escrever narrativa, e como Paulo disse, eu sou uma autora das misérias, da tristeza, da angústia, eu não sei porquê, mesmo quando eu estou, eu não consigo ser feliz ou contente, se tem alguém que não é feliz ou não é contente, é como se eu estivesse sendo egoísta, eu estou no momento pessoal, muito feliz, muito contente, mas não consigo essa felicidade completa e plena, porque eu sei que de outro lado tem gente na mais completa miséria, na mais completa tormenta, na mais completa angústia, na mais completa depressão, e como são coisas pelas quais eu já passei, a torcida, a miséria, a depressão, a vontade de não existir, e todo esse tipo de coisa, mesmo quando eu estou bem, que é o que está acontecendo ultimamente na minha vida, eu não consigo me apartar das outras almas que estão gemendo, mesmo que eu esteja num momento muito bom, eu tenho um bocado de gente, de espírito e de alma gemendo, e essas almas gemendo, esses discursos e esses vivos, sabe, eu carrego comigo, esse povo, esses discursos, os degredados, os miseráveis, mesmo os fedorentes, o que ninguém quer, eu quero eles comigo e quero dar uma voz a eles de alguma maneira, me colocar no lugar deles, porque espiritualmente eu sou como eles, também sou, esse espírito machucado, partido, finito, miserável, humano, que a gente vive de tantas vaidades, um se achando melhor que o outro, e da gente é a degradação, então eu gosto dos degradados, dos degradados, e assim, não é consciente, me interessa, essas pessoas, essas almas, esses espíritos, me interessam de verdade, e eu sei que eu nunca consegui me desvincular nele. mas é para falar do inferno e escapar dele ao mesmo tempo, como as epígrafes sugerem, ou seja, a sua poesia, ela não é de conformismo, ela não é também só de lamento. não, não é, é de ira, é de inconformismo, é de rebeldia, eu quero e eu preciso dizer o que as pessoas não querem ouvir, o que os hipócritas não querem ouvir, o que todo mundo critica, mas que por debaixo do pano faz igual ou faz pior, eu quero colocar o dedo na ferida, se estregar bem muito, até o sangue, e o pus saiu, eu quero putucar, eu quero catucar, eu quero incomodar, eu quero remexer, eu quero que, eu quero sacudir, é muita força e é muita vontade, ao mesmo tempo que eu não vejo sentido, é como se me dessem um ingresso para o circo dos honores, essa coisa de mau gosto, que tem o seu lado sublime também, que a vida também é sublime, isso aqui é um momento sublime, ou quando a gente alcança algum tipo de vitória, tem momentinhos assim que vale a pena a nossa existência, um cachorro, um filho, um amigo, está lá de quem a gente ama, uma pequena vitória, alguma coisa que você conseguiu fazer por alguém, então, ao mesmo tempo que a vida é esse circo dos honores, ela também é sublime, e eu gostaria que mais pessoas tivessem momentos sublimes, né, e é a partir daqui que eu consigo me salvar, e hoje eu me sinto bem desde criança, desde criança, eu consegui me salvar através da literatura, e hoje eu estou aqui, viva, falando com vocês, porque eu escrevi o Vendor das Santas porque não faz carro, senão eu não aguentava essa política, esse povo, essa gente nojenta, essa gente escrota, esse sistema, se eu não fizesse isso, eu não aguentaria, aí meu menino mais velho me disse, maninha, tu vai terminar sendo presa, aí eu disse, pronto, caguei, agora eu não quero mais saber, não, se eu vou ser presa, não, mas eu preciso, porque eu escrevia muito essas coisas loucas, que vivem loucas, é que eu gostava tudo, escreva pelo menos 30 anos, e tem uns 4, uns 3, 4 anos que eu comecei a pensar, poxa, vou publicar, e a primeira editora foi a Patuá, que abriu as portas e o coração para mim, mas eu tinha tanto medo de colocar para fora, e as pessoas ouviram e se chocaram, que eu ficava guardando, e na prosa, ainda não tive coragem, que eu tinha muito assim, receio de chocar, porque as pessoas não querem ouvir, mas eu já perdi o medo, viu, e meu menino disse, vai ser presa, eu disse, tem mais ou não, você vai me visitar. Maravilha. Claro, Jorge, é você mesmo. Eu queria dizer que, bom, eu conheci também, assim como o Paulo, e conheci Paulo e Sônia na oficina, Conceição, eu já sabia da atuação dela como jornalista, eu já sabia da atuação dela na literatura, que eu acho que ela faz isso há pelo menos duas décadas, apesar dessa cara linda e jovem, mas aquele impacto inicial assim, da molhada, assim, ele foi duplicado, de fato, a coragem veio para essa outra publicação e a gente teve a oportunidade de falar sobre isso, acho que no Mulherinho das Letras ou no Conexões Atlânticas, não vou me lembrar agora, mas queria exatamente por causa dessa fala dela, trazer o texto, assim como o Paulo, que me tocou e me esgarçou todo o tecido da alma e me fez maior ainda, depois de já ter lido o primeiro livro que a Patoa publicou e vou até tocar nesse assunto porque Marta Sansônio, que é uma pessoa que estuda literatura russa, que eu conheço também, tocou nisso aí no chat, ela colocou aqui que está aqui por causa desse texto que eu li que despertou a curiosidade dela. Aí eu queria pedir aos colegas para poder ler aqui que chamam Os Suicidas e para a autora, pedir licença à autora para ressignificar a poesia dela do meu jeito, com muita timidez, minha gente. Mas Os Suicidas é assim, tem metros e metros e metros de intestinos irritados, falam podre e regurgitam carniça, eles disseram que não tem o direito de morrer, não tem o direito de morrer, não tem o direito, não tenho, não, tenho o direito de viver morto, fora de lugar, não tenho o direito de morrer, não tenho o direito de morrer. Tenho nas entranhas filetes de madeira e carcos de louças e vidros revolvidos pelas maçanetas. Os espíritos moram dentro, bem dentro dos espelhos quebrados e montado em cada ombro meu há um fantasma esgotado, bulindo com a lembrança na igreja do esquecimento. Os juízos se esfregam, se esfregam e pegam fogo. Os suicidas vomitaram as estrelas e as paredes derretidas reclamam da pintura. eles disseram que não têm o direito de morrer, não têm o direito de morrer, não têm o direito, não têm o... Não. Eu acho o livro todo muito impactante, mas, neste caso, é uma coisa que eu volto e volto e volto e que também fez em mim um processo de catar de esse desgastamento que eu acho tão necessário, que são as perdas, não é? A gente, de fato, infelizmente, perde a grande sabedoria da vida que é aprender com as perdas a se tornar maior. Por mais dor que isso cause na gente, é na dor que a gente tem a chance de aprender alguma coisa nova e, nesse tecido da alma esgarçada, colocar alguma coisa maior dentro, mais mundo lá dentro. Acho que é assim que eu traduziria a poesia de Conceição. ela põe mais mundo esgarçando o tecido da alma toda pelo lugar da dor como ela acabou de relatar aí, por isso que eu quis ler. Quer comentar, Conceição? Esse poema é porque quando uma pessoa diz que quer morrer ou não, tem uma crítica social imensa e todo mundo pensa, é falta de Deus, isso me evita profundamente. Até que ponto alguém tem o direito de dizer ao outro que ele tem que viver? Até que ponto o outro tem o direito de dizer para o seu próximo você tem que viver. Será que eu já tive depressão, já tive vontade de morrer? E conversava com algumas pessoas e algumas pessoas diziam, não, vá para a igreja, me dava mais idosa ainda. E como se eu, é uma reflexão do direito de morrer, não é uma apologia ao suicídio, não, de jeito nenhum. Inclusive, eu tenho uma história muito próxima da minha mãe, inclusive, como algumas pessoas sabem, e não é isso, não. É uma crítica ao julgamento que as pessoas fazem sem saber o que é o problema. As pessoas apenas querem dizer que o outro não tem o direito de morrer. E é um tema assim que é, eu acho que é o maior tabu social, e sempre foi, de todos os tempos, que precisa ser debatido com muita responsabilidade, com muito cuidado, e sobretudo com o cuidado com os julgamentos, sobretudo com o cuidado de você não ditar como o outro deve levar a sua vida ou a sua morte. Tem alguns países em que é permitida a eutanásia, né? Tem alguns países em que se discute a questão do suicídio, algumas pessoas também com seriedade, com franqueza, sem misturar. Assim, Sônia comentou uma vez que esse livro, ele é uma grande crítica ao fundamentalismo religioso. E a questão do suicídio também é muito vista sob essa perspectiva de fundamentalismo religioso também. Eu acho que talvez por isso seja um problema tão crítico, porque misturam tudo. Tudo é religião. Vai chover se Deus quiser. O negócio, a Minas Gerais não vai encher de água é porque Deus quis ou Deus não quis. Então, isso, a questão de colocar a religião e esse fundamentalismo, Sônia disse muito assim, sabiamente, eu acho que isso resume o meu todo. De colocar a religião e as santidades acima de tudo é uma desculpa para as pessoas não resolverem os problemas. Ninguém nem quer resolver nada. Fica todo mundo entramando com a barriga e fica todo mundo porque Deus quer. Deus que não sei o que. Ah, você está triste? Sorria, rapaz, vai procurar Deus que Deus vai resolver. Ah, choveu, o povo de Minas Gerais tem que passar por isso mesmo. A gente teve uma colega de trabalho que me disse que Bolsonaro ganhou porque foi porque Deus deixou. Não será que foi porque um monte de gente escuta igual e botou nele não. Então, essa mania do mundo de tudo pegaram a religião que é uma coisa bela, não é? Que é uma coisa tão importante para a humanidade e transformaram nessa escrotice, nessa arma de dominação e nessa muleta para a desculpa de ninguém estar afim de resolver nada. Não querem resolver nada. Entrega tudo na mão do sagrado porque ninguém tem coragem de resolver nada. Aí, essa questão do suicídio passa por isso. As pessoas apenas dizem que não têm o direito de morrer. Então, vem viver a vida fodida aqui que eu estou vivendo, vem aqui resolver meus problemas, vem pagar minhas contas, pega aquela turma que está lá na fila do osso e compra a carne para a galera, faça, vai fazer alguma coisa. Porque se alguém chega a este ponto de não querer viver mais, essa pessoa está precisando de ajuda, muitas vezes essa pessoa está precisando é de dinheiro. A gente não tem assim noção de quantas pessoas devem ter tirado a vida nesse momento político simplesmente por falta de dinheiro. Porque não chegou Deus, nem um anjo, nem um santo na porta dele para uma feira. Não chegou. Então, essa mistura assim de utilizar o religioso e o sagrado para essas escrotices resultou nesse livro porque eu não aguento mais colocar o sagrado para tudo e ninguém resolve nada. Ah, não. E a questão é muito nesse livro. A Conceição está travando um pouquinho. Ela está travando para vocês também, está congelada. Se não, é o meu ou a minha internet. Conceição, se você estiver ouvindo a gente, pode tentar sair e voltar. Opa! Voltou. Voltou. Quem mais quer fazer perguntas agora? Sônia, Paulo? Quer fazer, Sônia? Pode abrir o microfone que ele está fechado, por favor. microfone, Sônia. Estou muito contente. O seu microfone está aberto. Oi? Sim? Você quer fazer alguma pergunta para a Conceição? não? Não, eu continuo nessa insistência, talvez, indevida, dessa... porque eu sou fã da poesia de Cecita. E acho que ela tem uma voz singular nesse cenário em que a indignação é feita, sobretudo, numa forma muito poética, que não tem um partipri, não tem um partido de que eu vou dar lição, eu vou esperançar, eu vou vivenciar, eu vou fazer aquilo, eu vou dizer não sei o quê, estão na moda, ou eu vou... Então, é uma poesia de tripa, é uma poesia indignada, e é uma poesia que, ao mesmo tempo, não é de afirmação também identitária, étnica, ou de não sei o quê, mas é uma voz muito pessoal, muito... e, sobretudo, formalmente literária, é de um encantamento raro para mim. Mas, como motivo de uma dor na tripa enorme, eu continuo dizendo Cecita, se doesse menos, você, às vezes, não sonha num oásis, eu queria falar de um céu azul, eu queria falar daquele alo ontem que teve no céu de Recife, um arco-íris, eu queria sair, essa pergunta, será que eu queria falar de outras coisas? Como colega, não dói tanto, porque eu acho que não se escolhe, do que eu lhe conheço, não se escolhe o assunto, é o assunto que nos prende. Quando a gente acorda e que a gente viu, a gente já foi pescada pelo assunto. É, Sonia, não sei, só se... Eu vou fazendo assim, a literatura, como diz Mari Varda Cicosa, ela vai chicoteando a gente, eu sou só a serva. No dia que a literatura disser vai escrever sobre o alo de ontem no Recife, aquele alo lindo ao redor do sol, eu vou, eu tenho até umas poesias alegres e esperançosas, eu tenho algum assim, eu tenho, mas não é o... assim o... vamos dizer, o carro-chefe não é, não posso negar isso, que não é, mas às vezes, eu tenho até os poemas que tem o que dizer assim, ordenou, que a luz pega, que você abre, que os passarinhos passaram, apesar de tudo, a vida, às vezes, ordena a alegria, né? E eu sou serva e escrava da literatura, quando amanhã é seu dia que a literatura disser, minha linda, hoje você vai escrever sobre um menininho brincando no parque, eu vou. E sem contar que nenhum foi degolado, nem sequestrado, nem nada disso. com o final feliz, deixa a literatura mandar que eu vou. Maravilha, Paulo? Eu acho que tem uma passagem que sintetiza bem isso, esse momento aqui da live, ela escreve assim, ao redor de mim, cuido para não sair de mim, cuido para não cair em mim. E parece que isso é uma síntese da vida psicológica que está imbricada nesse livro, né? Nesse sentido, você cita, a poesia é um modo de falar do mundo através de si mesma. pode ser, Paulo, pode ser, com um pouco de cuidado também, né? Como você falou aí, que a gente tem que ter o cuidado da gente não sair de nós mesmos, mas a gente tem que ter o cuidado também da gente não cair demais em nós mesmos, tem que ter um certo limite. se eu for entrar assim nas paradas que eu estou escrevendo sobre alguma coisa que é muito pesada, eu enlouqueço, eu vou fazer besteira, tem que ter um pouquinho de parcimônia. Por outro lado, se eu não escrever sobre alguma coisa que está me angustiando, eu também vou pirar e também vai dar em alguma besteira. então, como a gente estava conversando um dia desse, brincando, né? Como o Oscar Wilde já disse, é preciso ter equilíbrio até no equilíbrio. Então, até no seu equilíbrio, tem que estar um pouquinho equilibrado, não pode ser equilibrado de nenhuma. Então, eu vou vivendo comigo, que é essa pessoa que eu vou conviver, né? Do primeiro dia até da idade para todo mundo, tentando não ficar doida, mas também não falando o que eu preciso dizer para mim mesmo, né? Tem que ser com parcimônia para não guardar o restinho que ainda tem de você. É interessante porque eu entendo essa passagem, esse verso como uma afirmação da vida no sentido de abraçar as dores, né? Então, isso está caracterizado não só nas epígrafes, mas ao longo de todo o texto, essa aceitação do devir também, né? Então, a gente está falando muito de texto pesado, de falar de dores, de revoltas, de iras, mas é interessante a gente perceber que aqui nessa síntese a gente vê uma luz para entender que é a dor necessária. Você enxerga por aí também, quer dizer, essa dor é inescapável, essa escrita é inescapável, você não vai lutar contra ela, mas ela também é uma forma de ver o halo de Recife melhor, não necessariamente mais belo, mas ver melhor. Olha, eu estou para jogo com a vida, se a vida me mandar uma alegria, meu filho, eu vou com a vida todinha. Pode ter certeza que eu estou para jogo com a vida. Eu achei lindo ontem o álbum, achei uma coisa é belíssima, eu estou para jogo com a vida, mas esse livro em específico, ele é de muita revolta e ele assim, ele vai completamente contra o que está aí no status quo que todo mundo diz, eu tenho horror a pessoa me dizer como é que eu vou viver minha vida, mas só que já fizeram isso tudinho socialmente, você tem que andar assim, você só pode falar sobre isso, a profissão ideal para você é essa, você tem que viver assim, tem que ter pelo menos uma religião, eu sempre me sentindo deslocada, porque sempre tem um roteiro para você seguir, eu não quero seguir o roteiro de ninguém, eu quero seguir o roteiro que eu vou fazendo e de repente eu posso seguir de alguém se eu achar interessante, mas também eu me dou o direito de deixar de seguir se eu não achar mais interessante, então eu acho que assim muito do espírito de os dedos das plantas também vai por isso, eu posso ler um poema? Claro. Tem um poema aqui que se chama Decálogo da vida da filha de Maria, esse decálogo da filha de Maria, ele aconteceu porque eu vi um decálogo de um padre de séculos e séculos atrás, ele dizendo como era a maneira da mulher cristã se forçar, aí ele dizia que a mulher, o dever da mulher cristã era organizar a igreja, deixar a igreja ali, organizada para a missa, era organizar os eventos para a Virgem Maria, era no dia da procissão fazer isso, aquilo, aquilo, se fosse a praia deveria se vestir, se portar de uma maneira que não causasse desejo no seu próximo ou não deixasse a sua irmã desconsentada, aí eu fiz esse decálogo da filha de Maria, que ele diz assim, decálogo da filha de Maria, devoção terníssima, partirei para o amor, não pelas minhas forças, mas pela misericórdia do indizinha, dois, consagração, as paixões valem as agonias do corpo para a elevação do espírito na condigna celebração dos gozos, pela piedade, porque sou de carne e mínimo que o sofrimento lhe seja doce. Quatro, a conservação da virtude, a dádiva da fervorosa dúvida de quem mantém o cu e duas células. Cinco, ação caótica, no exercício pacífico da vida interior. cada filha de Maria deve procurar obter o lugar de honra à santa mesa. Seis, da sacro santa insubmissão, fica proibida a colonização dos espíritos. Sete, a aurora, a beleza da imprecisão do que não é dia nem noite. Oito, das altas exigências que o sol reverbere através dos vitrais a puríssima devoção das mulheres ao mundo. Nove, eminente dignidade, o caminho é corda de usário, cada conta é um olho de diabo, na prece às santas suicidas. Dez, a pedra que viu a ressurreição, seja eu mesma minha morada e maná. Acabou. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Posso passar algumas que eu tenho aqui do chat? Então, vamos lá. O Marcelo Dantas, ele quer te perguntar quais as semelhanças de diferente ou de conteúdo e técnica entre os dedos das santas que costumam paiscar e o livro anterior, O Molhada Até os Ossos. Você sabe identificar isso? Olha, O Molhada Até os Ossos é um livro assim pelo qual eu tenho um carinho e um amor gigante, mas eu tenho que confessar e ser transparente que algumas coisas eu não tive coragem de colocar. Como eu tinha dito aqui há pelo menos 30 anos eu escrevi e tem tanta coisa engavetada que eu não sabia como era embora trabalhasse assessorando inúmeros escritores por tantos e tantos livros de perto, eu não sabia como era essa coisa de você ser publicado publicou tá ali aquele registro pra o julgamento pro bom e pro ruim e como todo ser humano eu tive medo sabe eu tive medo embora seja um livro muito corajoso a técnica foi completamente diferente em uma olhada até os ossos eu peguei dos meus escritos porque eu queria muito um livro para as mulheres e homenage mulheres com todas as forças do meu espírito eu peguei o que eu tinha e selecionei os poemas que falavam sobre a mulher sobre o feminino sobre como é a mulher socialmente e tal houve essa coisa assim mais consciente e mais organizada e como eu vi que não dava cadeia nada disso e depois eu perdi o medo eu ainda não perdi o medo de publicar as minhas narrativas por exemplo o romance eu ainda tenho um pouco de medo tem que ser franca com vocês e os dedos das santas eu eu precisava por uma questão de honestidade comigo e com os outros me colocar dessa maneira assim do que por exemplo e molhada até os outros quando eu estou falando das mulheres e tudo mais eu sei que muita gente vai se sentir acolhida com o que eu estou escrevendo eu sei que vai ter um público que vai ser muito simpático com o que eu estou dizendo sabe eu sei que vai ter um tipo de acolhimento e um tipo de carinho e os dedos das santas costumam paiscar assim como na minha narrativa tem muita coisa aqui que é tabu assim seríssimo e por honestidade a minha eu quis me colocar assim no avesso nesse sentido mais pesado mais tabu e mais existencial da vida eu quis me colocar assim toda a minha raiva olha a gente vive um momento tão grande luz que é insuportável eu não posso dizer que eu estou com raiva eu não posso dizer que eu tenho ódio se eu for dizer isso em alguns âmbitos que eu frequento o pessoal vai eu não posso dizer que eu tenho raiva eu não posso dizer que eu tenho ódio eu não posso dizer que hoje eu estou puta eu não estou afim eu não posso dizer então aqui eu quis dizer assim bem francamente a técnica foi a mesma técnica que eu uso na narrativa de não me preocupar com julgamento de jeito nenhum o que eu fiz eu aboli a pontuação é um livro de poema inteiro não tem um ponto final e não tem uma vírgula com a exceção de um estropezinha que eu coloquei uma vírgula após cada palavra por exemplo eu vírgula não vírgula vou vírgula falar vírgula porque assim eu é uma exceção de saco que você sabe tudo tem regra meu curso é letras e é um curso que você mais vê é regras tem que começar com letra maiúscula a pontuação é assim isso aqui é assado uma olhada até os ossos por exemplo eu coloquei que a Recife é feminina um monte de gente me dizia a Recife era um masculino aí pronto aí eu fiz o que eu faço na narrativa e me coloquei como eu queria e depois eu pensei na técnica em uma olhada dos ossos eu fiz uma coletânea daquilo que eu gosto mas que eu sabia que seria assim de boas que não me traria problema aqui pode me trazer problemas eu estou falando de temas tabus eu estou falando de suicídio eu estou dizendo que a religião não é o fundamento da sociedade eu estou dizendo que é um saco esse negócio de gratidão pra cá gratidão pra lá e tudo eu tenho que estar feliz eu estou dizendo que é um saco eu dizer que eu estou que eu estou com dor de cabeça o outro diz que está com a neurisma mas eu estou com dor de cabeça eu estou sentindo que isso está me incomodando mesmo que o outro tenha um câncer de cérebro neste momento está me incomodando a minha dor de cabeça então foi essa vibe eu fiz como eu queria como eu faço na narrativa depois eu pensei na técnica e quando eu fui ver a técnica eu quis me revelar mais ainda aí aboli a pontuação aboli a letra maiúscula e uma série de coisas que eu fui fazendo aqui a diferença é muito grande posso fazer também uma pergunta claro não é bem pergunta eu acho que eu percebo nesse seu macro universo dos poemas eu falei que eu acho os dedos a santos um livro ainda melhor mas existe nessa tua constelação dos poemas uma marca de insubmissão e principalmente da mulher não é insubmissão porque é insubmissão que parece da pessoa em relação ao outro que não se submete ao outro que não deve se submeter então tem um poema do molhado até os ossos que eu gosto muito que é o língua puta você diz me querem língua norma me mandam língua puta eu que já não mando e nem tentei só ser língua puta minha mãe já me mandava fechar as pernas meu pai me dizia tens audiência para vagabunda enfim as mulheres historicamente viveram isso ainda vivem infelizmente mas existe nos últimos anos e ainda bem essa esse desejo esse movimento movimento feminista movimento das mulheres de insubmissão e eu acho que você coloca isso bem forte no seu livro até mesmo algumas santas elas são Joana Dark Madalena que não é santa mas aparece como prostituta mas está ali mais próximo de Jesus de não se submeter ao homem você percebe isso e os homens nos dedos da santa são homens fracos homens inseguros homens como o poema que eu gosto muito que eu queria ler depois todo fracasso desfila você diz ereto a base de falácia ou química azul louvando armas e guerras e cheques para damas oxigenadas de nem meia tigela semeando histórias forjadas enquanto canta o hino nacional e essa coisa do patriotismo e da religião são duas coisas muito do universo masculino para subjugar outras pessoas principalmente as mulheres você percebe isso na sua poesia? Percebo percebo e eu acho que eu já vou fazendo isso no no instinto mesmo sabe mas eu é uma característica mesmo da da minha poesia é sim gente vocês querem ler alguns poemas vamos fazer uma rodada de leitura eu estou tentando abrir aqui eu tenho um aqui dentro do que vocês estavam conversando um que eu gosto muito que ele parece um raicá ele tão simples e tão completo e é dentes tristes a boca sorri mas os dentes são tristes aí emenda com os abatedores de passarinhos estão engaiolados a cancela dos céus trancadas e o mar aos homens pêndulo o silêncio despertou cansado levantando as cerolas do esquecimento a briga foi cega e rouca o trabalho dos homens sem escolha punhal uma fome requentada no fogão sem boca reclamou das tripas e bocas o fogão resmunga gordura e cinza os bichos passeiam pelas avenidas lacradas a balcarra da terra engole gente como nunca sem mastigar porque é também banguela os abatedores de passarinhos estão engaiolados a decomposição é a digestão do tempo com azia e sem tempo pra dizer até mais e aí só pra pegar o que a Sônia falou eu queria encerrar com alegria genuína e exposta meu avô se jogou nos braços das putas minha avó se jogou nos braços do câncer amaldiçoando meu avô que viveu 200 anos pois é minha gente fica aí a mensagem não vão morrer por causa aqui em a gente chama Gaia não vão morrer por causa de Chico e de Gaia minha gente porque quem não não levou ainda vai levar e faz parte da vida eu ouvi uma história assim de um não foi da minha família mas eu me coloquei como se fosse dessa história dessa senhora que adoeceu porque o marido arrumou uma outra morreu de câncer e o cabal feliz da vida viveu 200 anos com as putas dele são as ironias da vida enquanto uns se acabam outros vão viver você morrendo ou não é tipo político nessa mesma linha de falar das dores com sarcasmo uma estratégia bem libertária mesmo eu vou ler aqui um dos meus preferidos que é o de um corte de tecido é praticamente um conto de um corte de tecido pede-se um metro dois três e lá vai a sorridente cambraia pontilhada alva cevoiér do outro lado do corpo tatuado de flores minúsculas cobriu seios trêmulos de recorte noticiário a moça lívida maculou a cambraia que era branca depois sem cor numa redoma assistida vestida de noiva os olhos vendados na capa do jornal a cambraia foi ao depósito de lixo pelas mãos do legista rasgada sem dó é uma narrativa é verdade bete balança também também é poema religião né eu posso eu vou fazer um mix eu vou fazer um mix o sagrado versus profano que é também um núcleo narrativo bem bem destacado na obra em Deus eu vou pegar trechos em Deus ela fala abri cinco pacotes de Deus e eles foram dissolvidos sem pressa em água morna assim como sou equilibrada em a morte é uma deusa foda todos precisamos de calmantes tônicos bebida ácido sexo fast food ou Jesus em as mãos das santas que é de onde ela tirou o título as mãos das santas dos dedos das santas saem faíscas em decálogo da filha de Maria que ela já leu fica proibida a colonização dos espíritos então essa dicotomia do sagrado e profano parece ser um ponto crucial da tua obra você cita mas você traz isso com sarcasmo hora leve hora pesado convida o leitor a questionamento sem filtro escritor não tem que poupar leitor mesmo não né é Paulo se você for poupar ou se você ficar com milíndres e colocar a sua a sua verdade pra ser escritor não pode ter vergonha vergonha nenhuma nem vergonha na cara tem que saber tem que se colocar de corpo alma espírito como a narrativa ou a polesia seja o que for estiver mandando você tem que obedecer né então é a única força para a qual eu me curvo me ajoelho levo o chibatado e agradeço para a literatura então como ela mandar o escritor vai ter que colocar se ele ficar com milíndres a obra dele seja a narrativa seja o que for não vai sair como precisa ser não pode assim por exemplo tem lugares na poesia que tem que ser um palavrão né não é necessário mas tem lugares que tem que ter tem lugares dentro da literatura falando assim de maneira geral que se você colocar nádegas você vai destruir o texto tem lugar que tem que ser bunda né tem lugar que já não pode ser bunda tem que ser curto e por aí vai depende do que a literatura está montando e tem lugares que se você colocar um palavrão onde não é devido você vai destruir mas essa verdade do escritor essa transparência essa condição de estar nu e submisso e a serviço da literatura com humildade né tem que existir tem que existir e outra coisa é saber apanhar né saber apanhar assim no sentido de escrever não está bom com humildade vou refazer escrever ainda não é isso com humildade vou refazer acabar com o negócio e ah sou gênio escrevo muito bem não existir isso é trabalho 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 escrever não está bacana tem coisas que só a lata do lixo resolve aí você vai ter que ter a humildade de recomeçar de recomeçar do zero coisas que não estão postas tem hora que tem coisas que você escreve acha maravilhoso poxa que inspiração você olha com uma semana você vê que porcaria então é humildade simplicidade entrega total e verdade se não tiver verdade aquilo ali for pra fazer firua ou pra você mostrar que você é inteligente no texto pro seu leitor dizer nossa como esse narrador é culto não vai rolar tem que ter a verdade do texto e a humildade de você sumir diante do texto você não existe mais sua vaidade o que você quer mostrar ao leitor que você não isso não existe o texto se sobressai você está ali a serviço senão não vai ter verdade a literatura em testemunhas de Jeová você fala assim as testemunhas de Jeová bateram a minha porta oferecendo a glória e a eternidade eu preferia que fossem revendedoras da Avon o humor também é uma estratégia interessante pra falar da dor isso também a tendência ao uso dos versos livres você adotou os versos livres pra falar de maneira libertária tem tudo a ver eu posso além desse extremamente bem assinalado por Paulo que esse contraste com o universo tradicionalmente feminino entre a religiosidade e a maquiagem entre Avon e a testemunha de Jeová como sendo parte das mesmas coisas de um certo universo feminino piegas terrível que é o mesmo universo feminino que gosta muito de uma poesia uma poesia cheia de rimas flores e adjetivos eu gosto extremamente do fato de que Cecita nunca cai nas facilidades do universo poético por exemplo há muito poucas aliterações ela usa muita palavra mas o fenômeno das aliterações que é um fenômeno às vezes de um recurso fácil é raro há muito pouco adjetivos eu estou aqui da fronte do poema 18 há muitos números o uso de números a mulher de sete saias 18 número é uma coisa muito pouco poética e em Cecita ele entra com a precisão por exemplo nesse poema 18 um estouro para dentro com bem calma 18 homens me dizem o que faço com meu corpo 18 homens me dizem o que devo fazer com minha alma são 18 homens e eu 70 mil cacos ostra pingada de limão eles me torturam com a sutileza do aço I fear I'm writing I reckon for myself então ela termina em inglês né sem sem inclusive outro recurso que é o recurso da citação é ela mesma ela não 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 faz a a citação é toda ser cita extremamente minimalista né e com o uso de números e de números porque o 70 está escrito por extenso e porque os 18 estão escritos em numéricos e isso dá um efeito extremamente forte né porque os números seriam o que haveria de mais antipoéticos e nas sete saias que se cita porque não podiam ser nem seis nem oito tinham que ser sete saias porque aí você tem o efeito também de aliteração né o as sete saias a gente ouve as sete saias mexendo e a gente ouve os 18 homens assediando essa mulher é fantástico o uso que se cita faz dos números é de uma matemática poética fascinante vocês estão você quer ler um poema eu quero ouvir a leitura na tua voz ter esse registro vamos esperar isso deixa eu ver aqui vou ler tua rosa azul porque o meu eu lírico também é um coração apaixonado minha gente deixa eu achar achei tua rosa azul deixa eu lamber tua rosa azul como se tivesse língua de pantera susto de trovão franqueza de paralelepípedo uma mágoa plantada de espadas e frégeas abandonada e murcha na casa menor de vidro dos teus olhos pretos com os gatos pelados das brustas deixa eu lamber as maçãs do teu rosto delicadas com a boca rajada de vermelho e cobre e mel sobe vais como a morte de sangue cozinhando a cabidela nas caldeiras tortuosas até cair de dentro dos olhos para dentro dos olhos afundando sem corda deixa eu lamber tua selva líquida no fundo do poço úmido que a corda não alcança como quem se joga de costas para não ver a queda mas sente o frio na barriga tenho mais o que fazer nos intervalos em que você não me queira o chuveiro disse que essa zinha aí sou eu catastrófica um final de tarde um copo emborcado de vela acesa um copo suado de chuva empatada num dia de abafamento puro assim estaremos ensopados na hora de partir de partirmos para o inferno cantando e dançando hinos prosseguimos somos os ímpios que Noé degredou os sodomitas as prostitutas os beberrões e lutões deixa eu lamber tua língua estranha banhados em diesel seguimos para as chamas claudicantes pela estrada seca depois que nos afogarmos enquanto os santos flutuam na arca enquanto assistem ao nosso fim pelo noticiário brecha luneta os anjos gozam de nossos pecados apeso no peito estou sem ar deixa eu lamber tua mágoa bíblica lâmina do liquidificador que esfarcela as entranhas e miúdos recheios de nós conflitos sem armas encostei o nariz no espelho friçoado a névoa nasceu e engoliu minha vista deixa eu lamber tua pele como quem prova a droga favorita alabastro seita ala de plumas no carnaval sou viva e trêmula uma lâmina frígida fina nos pulsos dos famintos de sono perpétuo deixa eu colher tua saliva como quem recolhe refugiados do mar da fome da guerra deixa eu sugar tua pálida rosa de ressentimento banha casa de nectarina e leite não me basta minha fé tenho amolado meus dentes para tocar jazz encharcado as pastas com minhas coleções de palavras bonitas desviver é a maior mágica de todas o fio do azeite desliza da testa ao umbigo sou a maga patológica fazendo pepícios na minha pele de lebre há sempre cartolas muito bom tem outra pergunta aqui a Maria da Maria Graças ela está falando além do suicídio em si você defende pela dor doença fragilidade ou seu ensejo está em mortar mais fortemente o íntimo que passa na angústia e tristeza de que vive o depressivo quer mostrar também essa condição do depressivo ou a dor isso isso gente assim na verdade alguém em sã consciência ou que está bem ninguém quer morrer o que pode ser mais importante do que a vida porque se a gente tem toda a consciência de tudo que a gente tem que passar sofrimentos as desigualdades injustiças o que pode doer mais do que uma injustiça e você passa por tudo isso porque você quer viver porque a vida é magnífica porque a vida é maravilhosa né eu amo muitíssimo a vida muito 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 mas há pessoas que tem condição de doença mental um tipo de doença que precisa de ajuda e não é ajuda de dizer vá para a igreja não é isso existem pessoas que tem problemas seríssimos que não tem a comida para colocar em cima da mesa ou pessoas que estão numa dependência química tão séria que já não tem mais juízo em si que não tem prazer pela vida que não estão encontrando mais nada como um dia eu já não encontrei né e que essas pessoas precisam em primeiro lugar de respeito e de escuta e de já que alguém quer se meter e falar também dê a solução ajude porque não adianta nada você dizer ah é falta de Deus tá massa então arruma emprego pra mim é falta de Deus ah tá me inscreve num programa de reabilitação vem me dá de volta o filho que eu perdi né me dá de volta aquele ente querido me ajuda na minha saúde mental lógico que viver é maravilhoso olha o preço que a gente paga pela vida porque a gente sabe que vai morrer que isso aqui realmente é um dom é um privilégio é uma oportunidade né só as pessoas que a gente conhece é a única coisa que a gente leva esses sentimentos essas relações essas afetividades né já valeu esse tormento todo já valeu esse tormento todo mas há existências que são só de tormento tem gente que já nasce com uma vida desgraçada da porra e que ninguém quer ajudar mas quer julgar né ou então quer dizer vai pra igreja que Deus vai resolver tudo sim que Deus o seu Deus mas o outro Deus não tá vogando não e se a pessoa não quiser nenhum Deus ou não tiver nenhum interesse por nenhum Deus né então é uma questão muito complexa muito muito tabu que não pode ser vista de maneira simplista e não pode ser vista sem o respeito que é devido né eu acho que a grande questão humana é quando o ser humano não quer mais viver isso tem que ser visto com muita muita seriedade e muito cuidado sim Georgia Paulo a Sônia caiu vocês querem fazer alguma outra pergunta ler um poema só pra finalizar dizer que tô muito sempre honrada com essa amizade e como leitora completamente saciada das minhas questões poéticas existenciais filosóficas né como eu falei no começo eu não sei se gosto mais da pessoa a conceição que eu conheço ou da meu grande dilema saber qual das duas me dispersa mais amor se a poesia a obra dela ou a pessoa porque as duas são incríveis aí eu queria deixar só além dessa gratidão de estar aqui rever Paulo rever Sônia conhecer um pouco melhor o Eduardo dar um abraço pra Marcelo que também fez um aceno assim como Marta saber de Conceição qual é dos poemas todos das obras todas que ela já construiu aquela que eu gostaria de ver primeiro na tela do cinema adaptar Géu perdão deu uma cortadinha não te ouvi qual dos seus poemas ou dos seus contos o que na sua obra você gostaria de ver primeiro adaptado para o cinema pro cinema o meu livro de contos corda para nós eu acho certo então mais de novo obrigada por estar aqui só lembrar para as pessoas que vai ter um momento em que a gente se encontra pessoalmente que eu vou poder entrevistá-la assim para a humanidade e vai ser presencial na livraria jaqueira dia 19 de fevereiro mas que antes a gente se encontra num outro momento no cultura nordestina que é dia 22 agora o outro sábado a partir das 18 horas e muito obrigada pelo convite uma honra estar aqui uma alegria vai ter um lançamento presencial Conceição quando ele é esse evento que a Jorge já falou o lançamento presencial semana que vem no sábado dia 22 a partir das 18 horas na cultura nordestina de letras e artes a gente colocou a partir das 18 horas seria um pouquinho mais tarde mas a gente pensando na pandemia e que se as pessoas pudessem chegar um pouquinho mais cedo para um primeiro grupo sair mais cedo à medida que outro vai chegando de maneira que não ficasse muita gente ao mesmo tempo seria massa se as pessoas já fossem chegando a partir das 18 horas vai ter esse lançamento presencial quem estiver aqui no Recife puder aparecer a gente vai ficar muito, muito feliz é uma festa da literatura eu não tive um lançamento presencial de uma olhada até os outros mas tive muitos encontros com amigos mas assim é muito massa você ver as pessoas assim de perto dar um abraço né é muito bacana Edu, eu já posso fazer os agradecimentos? claro não sei se o lançamento é seu você pode falar ler poemas agradecer quer te ouvir pronto olha eu queria lhe agradecer porque você foi assim a pessoa que oportunizou eu fazer minha publicação eu nunca vou esquecer disso tá marcado na minha história é uma admiração muito grande por você é tanto que eu caí voltei é tanto que eu coloquei no livro dedicado dedicando a você também né como padroeiro dos escritores acho que você acho não tenho certeza assim como o mundo disse aqui com meus amigos que você faz um trabalho assim único belo que precisa de todo reconhecimento gostaria muito de ter as forças que alcançassem esse reconhecimento que você merece né então esse primeiro agradecimento lá é pra você imagino que muitos e muitos e muitos autores tem esse mesmo sentimento quando eu sou o que ele veio mesmo que virtualmente foi uma alegria muito grande porque eu agradeço muito né e você faz parte da minha história e de tantos outros autores então fica registrada aqui minha genuína admiração queria muito agradecer a meus amigos meus companheiros george alves e paulo andré de souza estão aqui comigo porque além de ser grandes escritores são grandes seres humanos porque se fossem grandes escritores de pessoas que eu admiro mas que não comungassem do meu espírito não estariam aqui então tem que ter as duas coisas né e eles tem agradecer demais george vem fazendo assim comigo assim só falta ser a mãe a mãe me botou nos braços com todo amor eu sou tão grata e tem coisas que que não tem como você pagar porque ele tanta generosidade tanto amor assim como paulo é tão querido um escritor excelente um narrador que as pessoas precisam conhecer agradecer todas as pessoas que se dispuseram a estar aqui conosco que estão tirando do seu tempo pra pra estar aqui comungando da literatura agradecer a oportunidade mandar um cheiro pra todo mundo não pude responder mas vocês me conhecem sabe eu sou uma pessoa muito afetuosa eu não sei guardar amor não sei guardar um cheiro as pessoas às vezes até não entendem né mas eu sou assim eu sou afeta e sou um balde despejado então muito obrigada gente um cheiro pra todo mundo obrigada demais maravilha Paulo você não se despediu fica à vontade por favor só alegria de ter participado hoje dessa live sobretudo de um lançamento de uma obra que celebra a existência dessa forma né de uma forma tão direta sem evitar as dores do mundo acho que a gente tá precisando disso obrigado pelas palavras você cita a recíproca é inteiramente verdadeira a Georgia também outra grande escritora uma pessoa magnífica a gente trocou muito na oficina de Raimundo Carreiro né grande mestre nosso e boas boas saudades desse tempo e a gente consegue nesse encontro trazer de volta essa força né da literatura eu acho que isso vai irradiar aí para as próximas obras esperando aí fortemente você cita o seu próximo livro de prosa que como a gente já enxerga já vislumbra na poesia vem com tudo também abraço abraço Eduardo parabéns pelo dia de leitor pela ação do dia do leitor essa editora está fazendo história no Brasil e me sinto extremamente honrado de ter participado do dia de hoje bom gente Conceição eu quero te agradecer muito a confiança paciência sabe que a gente faz um trabalho bonito mas é enrolado pra caramba não existe editora sem escritores e escritoras vocês são as pessoas importantes nesse mundo o nosso trabalho é fazer junto né e o trabalho da Patoã é um entre tantas outras pequenas editoras do país eu gosto sempre de reconhecer isso a gente faz juntos juntos é que será possível reconstruir esse país né todo mundo fazendo esses pequenos trabalhos todos os dias o livro é ótimo eu não canso de dizer isso eu vou defender ele quanto eu puder apresentar mostrar pras pessoas eu posso ler um último poema ele é um pouco longo mas não vou ler rápido eu acho um poema que as pessoas quero que as pessoas conheçam também um corpo de mulher velha vigiei os urubus arrodeando o corpo no sol e de fogo derramado numa mesa refrigerada acondicionada o corpo a quatro graus espantei as moscas com pano de prato muito mal pintado a mão dizendo Deus é amor no cadáver da mulher velha um corpo de mulher velha com as tetas bem chupadas caída de fora pelos homens trabalho filhos e tempo um corpo de mulher velha fábrica fechada de corações e carnes com a capacidade de gerar mais de cem dedos cinco pares de mãos cinco pares de pé cinco fígados dez pulmões a todo vapor sem contar os abortos e as almas ainda vagam no mundo dos passantes atravessando acostamentos com seus quilômetros e quilômetros transparentes de tripas ficou a indiferença guardada na pasta uma flor na lapela de meu pai um poeta louco por uma mulher louca a esperança e a água morna esborra do fosso um vaso de vidro quebrado a esperança e a água morna na panela esquentando esquentando nós somos os sapos cozidos por conta dela numa banheira de calêndula num dia de mormaço água de colônia para quem acabou de nascer depois desliza no cano para os esgotos e praias deixa amor no banho de mar a glória dos empobrecidos seguimos assistindo os celulares enquanto passam a vindo e os comerciais um corpo de mulher velha de olhos afundados lábios escuros as portas agora agora todas lacradas a usina falida que gerou litros e litros de ar e sangue ansioso em rios circulando por milhões e milhões de veias bilhões de neurônios dopados de abcínio com as linhas de artérias enquanto costurava calções e vestidos com os dedos pinicados do dedal que não conseguiu encontrar um corpo de mulher velha escorreu seiva pelo balde de detritos e no relógio congelado na parede para sempre aprisionado o tempo gemel os orifícios tapados de algodões e grades empapam a natureza prêmia de extinção um corpo de mulher velha solo para varejeiras que vão pôr seus ovos e alinar como galinhas amorosas no ventre da mulher velha que já fora nova nos seios chupados de amor com ostro e vida o corpo de mulher velha colherá as flores dos decompositores carnes adubadas em seus jardins caudalosos e grávidos no corpo da mulher velha um corpo de mulher velha vela derretida no oratório sacrifícios na ilha que assiste ao olho uma fotografia emondurada no máximo se desfazendo no corpo da mulher velha um corpo de mulher velha se decompôs em um tecido surrado que virou pó derretido em cápsula para cada trama do tecido na vala o corpo da mulher velha que já fora nova com toda célula consagrada ao amor e preces um corpo de mulher velha que me olha no espelho me aguarda cada vez mais próxima somos cordão umbilical e um vivo eu derreto azeite no calor comprido e espalhado as cãs brancas me florescem no jardim do meu juízo para uma vida que me valha o corpo de mulher velha para fertilizar o solo e a terra vai ser em adubo e fonte para as mulheres que virão lindo poeta gente obrigado boa noite como eu sempre falo o livro o livro está disponível no site da editora mas deem preferência para comprar diretamente com a autora é melhor para todo mundo todo mundo ganha nessa cadeia e nós amamos literatura então no site tem sete poemas para leitura gratuita outras revistas que publicaram poemas da Conceição e de outras escritoras e escritores leiam poesia leiam a literatura brasileira ainda que não seja possível comprar nada o que a gente quer nesse país são leitores e leitoras obrigado tchau tchau valeu obrigado tchau